Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Bom dia, bom dia, bom dia, estamos chegando com o nosso programa Bronca na Língua A apresentação é de Carlos Novaes, sonoplastia e edição Gustavo Fossá, órgão de comunicação, Portal Palestina Público-alvo, você, 10 de agosto, 10 de agosto de 2022, quarta-feira, estação Inverno Brasileiro Olha, anúncio de fortes temporais Anúncios de fortes temporais e ventos de até 150 km por hora em Santa Catarina, Paraná e São Paulo Tudo isso nos litorais Esse inverno que até então parece que não prometia ser tão rigoroso Mas que agora está aí dando os seus sinais Tomara que as lavouras se prosperem, não é? Que a geada aí não queime as lavouras Pois bem, nós temos uma informação extra-oficial E extra-oficial, eu não passo assim com aquela segurança Ouvimos alguns passarinhos verdes Dizendo De não mais sermos CLTs Nós servidores públicos Outra informação Que ainda, a meu ver É extra-oficial Não é fake news Porque se falam De reuniões Para fortalecer aí Essas informações, não é? De que o nosso FAPEM O Fundo de Aposentadoria Está em maus lençóis Para não dizer Que está falindo Pois é E Tudo isso tem envolvimento Nosso sindicato dos servidores A prefeitura E câmara de vereadores E tudo mais Bom Vamos esperar para ver Não dá para estar Trazendo isso como Uma informação verídica e permanente Né? Porque ainda está Num processo de reuniões Para se trazer as informações Aos servidores Públicos municipais Aí tinha gente me perguntando Se nós vamos deixar de ser estatutários Não Não Porque o nosso concurso Ele garante Pelo estatuto do servidor O servidor que tem estatuto Então ele é estatutário, né? Se deixar de ser estatutário Perde aí muitos direitos Não Não é regalias É direitos Perde muitos direitos E aí Fica difícil para nós Mas eu dizia Eu dizia ainda ontem Que quanto mais tempo de servidor A gente tem Mais dificuldade A gente vai encontrando Ao longo dos anos Ao longo dos dias Mas vamos esperar para ver É coisa de prefeitura É coisa de câmara É coisa de sindicato É coisa de fundo De aposentadoria E vamos esperar para ver Né? Vamos Esperar Para ver se essas informações Procedem E são realmente verdadeiras Então por enquanto É só especulações Em torno Né? Uma expectativa De que tudo dê certo De que não venha prejudicar O servidor Mas ainda é Verde a informação Até porque veio De passarinhos verdes Certo? Bom A partir de setembro A partir de setembro Eu vou ter o patrocínio De Pieresan Supermercados Opa! Até que enfim A família Paulo Pieresan E funcionários Chegaram aí Num acordo De nos dar um patrocínio Né? Não é? Um patrocínio Um pouco diferente Né? Patrocínio Solidário E ao longo dos dias Nós vamos explicando O que é Campanha Campanha de arrecadação De alimentos Para instituições Beneficientes E Como o PECAM O Arda Fraternidade Hospital Municipal A Pai E outros órgãos Do município E fora do município No caso da UOPCAM Cascavel Com extensão Até o Muarama Certo? Então A Pai Você já colabora Com a Pai Brasil Comprando O Proeste? Com certeza sim Eu tenho Eu tenho pessoas Da minha família Que compram O Proeste Ajuda a Pai Brasil E ainda ganha prêmios E então Continue fazendo isso Continue Fazendo isso Ajudando a Pai Do seu município Eu Como ex-apaiano Estudei na Pai Muito tempo Tenho alguém Mais alguém Da minha família Que frequentou Então eu sei Da necessidade De ajudar Essa instituição Certo? E A gente fala Muito pouco Sobre Essas instituições No Brasil A Pai Rótare Tem muitas 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 Instituições Que dependem Da sua contribuição E não custa Não tem Não pesa Ajudar Essas instituições Ou ajudar Pessoas No nosso entorno Ao nosso redor Certo? Então vamos Fazer a nossa parte Né? Fazer o bem Sem olhar A quem E Sem esperar Nada em troca Né? Essa que é A boa ação Certo? Bom Essa semana Semana coberta Por nuvens Alguns dias O sol aparece Outros dias O sol Não aparece Mas é a estação Né? Tem um nome Inverno Inverno É frio É as vezes Neve É gelo É chuva Congelante Mas vamos Dunga Dunga está viajando Vinho para a Vinho para aquecer O coração E também Preparar O espírito É muito necessário Por isso Por isso Então Então E hoje a noite Hoje a noite Hoje a noite No Noturno Notícias Que não foi possível gravar Ontem Hoje a noite Eu pretendo trazer Como pauta da semana É Um assunto Um assunto muito Importante Né? Que é aí A questão Dos novos golpes Que estão surgindo Aqui no nosso país Isso é coisa De gente Que não tem aí O que fazer Vou falar Sobre o golpe Do falso encontro E o golpe Do amor São golpes Que levam Você a A pensar Antes de entrar Numa embarcação Qualquer Porque às vezes Entra aí Num barco Furado E você Acaba perdendo A credibilidade Perde muito tempo Inclusive Com quem Já não tem Credibilidade E quer que você Perca a tua Credibilidade E nós vamos Estar Ao longo Dos dias Trazendo aí Essas informações Que Você Costuma ouvir Aqui Dentro Dos nossos Programas E redes Sociais Mundo Afora Né? Quantas pessoas Que Saem Em busca De uma vida Melhor Para a sobrevivência Da família E acaba Perdendo a vida Nas estradas Ou por consequência Ou por consequência Do trabalho Ou por Interrupção De pessoas Que não querem ver A sua felicidade Então nós Nós devemos ter aí O máximo De cuidado Com quem Nos relacionamos No dia a dia Saiba Saiba Para discernir Perceber o perigo Que está lhe rondando Principalmente Quando se trata De pessoas Que vêm Lhe pedir Dinheiro Nas ruas Não é Procura Checar Certinho Se aquela Informação Que a pessoa Está te passando É verdadeira Pode ser um golpe A gente Aqui no programa A gente Traz muito Alerta Sobre golpes Tem pessoas Que Cai no golpe Da Semente Né Eu vou contar Uma Uma historinha Rápida Que aconteceu No nosso Brasil Vou contar Uma historinha Rápida Que aconteceu No nosso Brasil Um filho Foi estudar Saiu da casa De seus pais Foi para um outro Estado Fazer um estudo E voltou De férias Para visitar O pai E veio Com uma semente E disse ao pai Que se o pai Plantasse Essa semente Que dentro De poucos dias O pai Estaria Ganhando dinheiro E muito Dinheiro Com aquele produto E o velho Plantou a semente Resultado A semente Produziu Mas pai Mas pai E filhos Filho Foram para A cadeia Era o que? Maconha Então Filhos dando golpes Em pai Pais Matando Filhos Então É o golpe É o golpe da semente Há muito tempo Há muitos anos Já Isso aconteceu No Brasil Não é lenda É realidade Outras coisas Que acontecem Tem pessoa Que Filhos Que fazem Formatura Mas não Querem a presença Dos pais Na formatura Desprezam Os pais Pais que desprezam Os filhos E aqui A gente Se não cuidar Fala De Muita coisa Que Não Não cabe Aqui no programa Jornalístico Entendeu? Não cabe Certos assuntos Aqui Mas a gente Já está falando Assim de Golpes E de Desprezo Porque um golpe Já é um desprezo Um golpe Já é Um Uma forma De desprezar O ser humano O ser humano Que Se preza Ele não Vai aí Aplicar golpe Em ninguém Porque Se ele não Quer ser Enganado Ele vai procurar Não enganar Ninguém Não é? Mas sempre Tem Os Desocupados Pergunta Que Não quer Calar Pergunta Que não Quer Calar Mas a gente Sabe Que a Resposta Dessa Pergunta É uma Só Como Que um Preso De Penitenciária Tem Acesso A Comunicação Via Celular A gente A gente A gente Já sabe Mas Para quem Ainda não Tem Essa informação A pergunta A pergunta Não é Não é Eu Que faço É As pessoas Que Vê Esses Vídeos Ouvem Esses áudios No dia a dia E vem E vem E vem E vem E vem Nos questionar Mesmo Sendo Feito Varreduras Nas Penitenciárias Nas Cadeias Públicas Ainda É Inevitável Que Entre Celulares Por Parte Dos Familiares Só É Só Tem Uma Essa Explicação É Uma Explicação Única Não É Não É E Se Entrasse Só Celulares Ainda Estava Bom Não É Lá Entra Droga Lá Entra Bebida Depois Devido A Uma Varredura Aí É Que A Casa Cai E O Gaeko O Gaeko Tem Fiscalizado As Falcatruas Públicas No Brasil Com Certeza Tem Com Certeza O Gaeko Tem Entrado Em Muitas Prefeituras Tem Esbaratado Aí Desmascarado Situações Né O Gaeko A Polícia Federal E Todos Os Movimentos Que Trabalham Pelo Bem Da Coletividade Pública Hoje Eu Trazia Um Aconselhamento Aos Pais Na Reportagem Que Fiz Para O Fala Paraná Mais Cedo Direto De Curitiba Das Rádios Comunitárias Da Qual A Rádio Palotina FM Faz Parte Então Foi Uma Forma De Homenagear Os Pais Pelo Dia Dos Pais Que Será Domingo Né Eu Falando Para Pais Considerarem Os Filhos E Filhos Considerarem Os Pais Filhos Que Têm Pais Vivos Presentearem Seus Pais Os Que Não Têm Mais O Seu Pai Presentear A Si Mesmo Como Se Fosse Presentear O Seu Pai Certo E É Isso Tá Barato Para Se Comprar Um Presente Hoje Para O Pai Para Isso Não Tem Preço Para Isso Não Tem Preço Apesar Da A gente Não Ter Mais O Pai A gente Fica Pensando Se Tivesse Que Presente Ele Gostaria De Ganhar E Outra Não É Só No Dia Dos Pais Que Se Pode Presentear O Pai Seu Pai Merece Um Presente Não Só No Aniversário Também Mas É Caro É Caro Mas Quando É Para Se Presentear Alguém Que Nos Deu A Vida Se Torna Barato Né Então É Isso Aí Fica Essa Reflexão Para Você Que É Pai E Você Que Quer Dar Um Almoço Para O Seu Pai Na Antevéspera Do Dia Dos Pais A Dica É Café Cora Coralina Todas As Sextas Feiras Tem Almoço Das Onze Meia As Treze E Trinta Leve Seu Pai Lá Seu Paizão Lá Para Comer Aquele Almoço Com Vários Acompanhamentos Né Café Cora Cora Coralina A Gente Faz A Propaganda Aqui Porque A Gente Recebe Para Anunciar Né Então Como Recebemos Temos Que Fazer O Comercial Em Tempo Café Cora Coralina Vereador Vereador Poçan Em Frente Ou Em Cima Do Mercado Trento Né Você Vai Lá Com Seu Paizão E Dê Um Almoço Para Ele Na Sexta Feira Porque O Atendimento É De Segunda Sexta Das Dezesseis Às Dezenove Horas Tá Bom Então Tá Os Vinhos É Eu Ainda Estou Aqui Com Um Pouco Do Vinho Que Eu Ganhei Aí Do Augustinho Fossar Para Anunciar Os Seus Vinhos Os Vinhos Do Seu Augustinho Fossar São Vinhos De Qualidade Vinhos Tintos Vinhos Brancos Vinho Tinto Suave Diversas Qualidades De Vinho Você Encontra Ali Em www. Vinho Do Vale .com .br E o Dunga Transportes E Mudanças Tá Surgindo Aí Mudanças Para O Dunga Carregar Não É Pessoal Como Eu Falei Lá No Início Ele Estava Em Curitiba Nesse Início De Semana Né Domingo Transportando Lá Uma Mudança Para Alguém Aqui De Palatina Com Certeza E Você Pode Contratar Os Serviços Do Dunga Transportes E Mudanças Peça O Orçamento Aí Sem Compromisso Tá Telefone 9 99 67 21 95 E Pessoalmente Carlão Onde Vou Rua Primeiro De Maio 376 Converse Com O Dunga Peça O Orçamento Sem Compromisso E Faça Um Excelente Negócio E O Mercado Pieresan Vamos Falar Dele Mesmo Ainda Atenas Na Base Da Amizade Por Enquanto No Mercado Pieresan Você Encontra Ofertas De Final De Semana Frutas Verduras Legumes Caras Carnes No Melhor O Melhor Das Carnes No Açougue Na Padaria Ou Pão Quentinho E Outras Guloseimas Que Você Precisa Faça Sua Compra Do Mês Ou Da Semana Em Pieresan Supermercado Rua Das Auralhas No Bairro Coapar Ou Seja Jardim Primavera Eu Disse Pieresan Supermercados Mandar O meu Abraço De Novo Ao Paulo A Família A Funcionários Atendimento De Família Para Família Então Pieresan Supermercados E o meu Programa Chega Ao Seu Final É O meu Programa Chega Ao Seu Final Nós Vamos Almoçar Pois Vamos Pegar O Trecho Para Dar Continuidade Aos Nossos Trabalhos Colher Mais Informações Durante Esse Dia Para Trazer Aqui A Noite No Programa Noturno Notícias Até A Noite Tchau Brasil Bom Almoço A Todos Tchau